Semifinais da Supercopa Gramado de Futsal acontecem nesta sexta-feira. A quarta-feira foi decisiva na Supercopa Gramado de Futsal. No primeiro jogo da tarde, Pato e Minas ficaram no empate 3x3. Na sequência, a Ser Gramado sofreu sua terceira derrota na competição. O Praia Clube fez 5x1 na equipe anfitriã. No terceiro jogo da rodada atual campeã da Supercopa, o Magnus Sorocaba aplicou 4x1 no Atlântico. A CBF e Jack Crona encerraram a noite disputando a última vaga para a semifinal. A equipe de Joinville levou a melhor, 3x2 sobre a equipe de Carlos Barbosa. O primeiro jogo da semifinal acontece amanhã, dia 3 de março. Às 19h, o Praia Clube enfrenta o Atlântico e às 21h, Magnus Futsal joga contra o Jack Crona. Os jogos acontecem no Ginásio Perinão, em Gramado, e a entrada é gratuita.